Olá, meu amigo, minha amiga, advogado criminalista, estudante de direito, cidadão que quer entender como é que funciona o mundo da advocacia criminal, do sistema de justiça criminal, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo também ao nosso CPP comentado, Código de Processo Penal comentado artigo por artigo. Nós estamos fazendo a leitura atenta, cautelosa, estamos explicando o conteúdo daqueles artigos. E nós estamos estudando especialmente os artigos que tratam do rito, do processo, dos casos que são julgados pelo Tribunal do Júri Popular, o Tribunal das Lágrimas, o Tribunal das Injustiças, do Sofrimento, das Dores, o Tribunal é importantíssimo, o advogado criminalista, grande parte dele, admira muito o Tribunal do Júri e às vezes até os advogados comuns também, porque eu digo sempre que o júri, o Tribunal do Júri, a defesa no Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal do Júri, ele é a maior expressão de direito, ele é a maior expressão de democracia hoje da nossa sociedade. E nós hoje vamos estudar o artigo 462 do CPP, eu quero pedir a você que pare, pegue o CPP, abra ele no artigo 462, se for necessário, clica, dá um pause no vídeo, volta e acompanhe a leitura, faça a leitura em voz alta, para que você possa compreender o texto do artigo, para que nós depois possamos conversar sobre ele. Artigo 462, realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461 deste código, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda a chamada deles. Aqui no canal você vai assistir os vídeos do 454 até o 461, por favor, estude, acompanhe, esteja afiado com a regra que tem naqueles vídeos ali, que tem no conteúdo dos comentários, aqueles artigos. E agora nós chegamos a uma regra que vai dar start ao jogo do tribunal do júri, já conferiu tudo, testemunha presente, réus presentes, tudo certinho, o juiz então ele precisa conferir as cédulas com o nome dos 25 jurados. Nós temos vídeos também explicando como é que funciona o processo de escolha dos jurados. Você vai encontrar todo esse conteúdo já disponível para você no nosso canal. O juiz verificou o nome dos 25, ele passa para o oficial de justiça fazer uma chamada, fazer uma chamada. feita a chamada, nome a nome, cada jurado tem que se levantar, dizer que está presente, colocando-se à disposição ali, confirmada a presença deles, aí sim o juiz vai dar o próximo passo no julgamento. E esse momento é um momento burocrático, é um momento de ritual, ele precisa ser cumprido porque é onde você identifica se você tem os 25 jurados ali à disposição para se submeterem ao sorteio. Ou então, se você vai precisar chamar suplente, tem julgamentos mais profundos, julgamentos mais intensos, eu vivi isso ano passado, eu participei de um julgamento com seis réus, seis réus. Então, se cada réu exercesse as suas três recusas, você já teria recusa de 18 jurados. E o Ministério Público não poderia exercer nenhuma recusa, por quê? 25 menos 18, sete jurados. E nós sabemos que o conselho de sentença, ele é composto no mínimo por sete jurados. Então, julgamentos muito complexos, com mais de um réu, mais de quatro, cinco réus, o juiz pode, por precaução, convidar alguns jurados suplentes, chamar uns cinco jurados suplentes para participar já da votação, para que não tenha nenhum transtorno de um fato que nós chamamos de estouro da urna. Mas que a gente vai estudar ele mais agora, mais adiante. Sobre esse artigo, o que você precisa saber é isso. Cumprida todas as diligências dos artigos passados, o juiz verifica se as cédulas, as 25 cédulas com o nome dos 25 jurados, estão presentes. Confirmou? Faz uma chamada para ver se o jurado está efetivamente ali. Feita a chamada, aí sim, ele segue com o julgamento. Começa o processo de sorteio do jurado. Bom, espero ter contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, faz um comentário, faz uma crítica, lança uma pergunta. E eu quero desafiar você, pô. Quero te desafiar. Pegue esse vídeo e compartilhe ele com cinco colegas advogados e advogadas criminalistas. Compartilhe ele em cinco grupos de advocacia que você faz parte. Se você acha que esse conteúdo pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Também quero te lembrar que Deus ama você. Eu te abençoo. Ele te abençoa sempre. E você viva debaixo da graça do Senhor. Um abraço. Um abraço. Amém. Um abraço. Obrigado.